Música Nossa gente, nossa força. O slogan da Expo Inter, considerada a maior feira do agronegócio da América Latina, representa o trabalho e a dedicação do homem do campo. A abertura oficial da 41ª Expo Inter foi realizada no restaurante internacional e contou com a presença de diversas autoridades e representantes das entidades parceiras do evento. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odastri Klein, destacou a relevância da feira para o setor. Mas não há vida sem alimento. E aqui é uma demonstração do que se faz produzindo alimentos. Aqui é a demonstração do que se faz interativamente. Por isso, eu quero cumprimentar a todos. Desejar que nós tenhamos uma boa Expo Inter. Cerca de 400 eventos e atividades acontecem de forma simultânea aqui no Parque Assis Brasil. A 41ª Expo Inter segue com programação até o dia 2 de setembro. O horário de funcionamento do Parque Assis Brasil é das 8 horas da manhã até as 8 e meia da noite. Música 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 Música